Quando eu precisei a senhora me ajudou pra esquecer aquele grande amor E Maria, E Maria, E Maria, E Maria De tanto eu rezar, de tanto eu pedir A padilha me trouxe um novo amor pra mim De tanto eu rezar, de tanto eu pedir A padilha me trouxe um novo amor pra mim E Maria, E Maria, E Maria, E Maria E o sereno caiu, e eu passei debaixo da bananeira E o sereno caiu, e eu passei debaixo da bananeira Eu não queria me molhar, eu não queria, eu não queria me molhar Eu não queria Exu me guiou, me protegeu Por onde eu passar, Exu é amigo meu Exu me guiou, me protegeu Por onde eu passar, Exu é amigo meu